É melhor ser alegre É melhor ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz So this is the rental car Tiny little guy We're in George Not unlike my car Not unlike my city So this isn't a city There's lots of mountains everywhere Wedding approaches No coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba se não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Alright, this is incredible This is the venue for Megan's wedding And it's in the crags Which is a little bit outside of Plittenberg Bay And it's the most stunning venue I've ever, ever seen Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança Look at all these balloons They're in full of farm I'll get it I'm gonna get you live From the wars of the brides It's all out there What are they called? The bridesmaids Uh, watch So We've got Debbie On Nerf Gun 1 Cursed on Nerf Gun 2 Busy reloading Uh We've got some Technical difficulties Looking down the barrel of a gun Um Congratulations You fade yourself We'll give them a 6.5 For Flea De um dia não ser mais triste não Good morning Good morning Um Taking a little stroll in this little forest Uh At Forest Hall Estate Uh huh In Where are we? The crags The crags Which is just outside of Plittenberg Bay I'm the fern Ferns Ferns Uh It's really beautiful Waking up And by Little beautiful I mean It's really beautiful I'm having a good time I'll show you some more things Some new ferns here Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém No mundo vence A beleza que tem um samba Não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração InterVI Música fits Mas �ä Música Tudo Se A New